É espanhol, você dá espanhol também? Não, não habla espanhol. O que que eu sou? Eu vou pro Chile. A gente só chegou, cara! A Zui não vai. A Zui não vai pro Chile. Ai, eu fico com ela. Ai, ela ficou polícia. A Rocha é bom que ela não vai. Gente, eu vou ficar longe da minha filha pela primeira vez na vida. Primeira vez que eu vou distanciar dela. Eu vou ficar... E é uma viagem internacional, então não é rápido. Quatro dias, mãe. Mas é muito frio lá. Eu tô indo pra uma reserva. Não é na cidade... como que chama cidade? Santiago, né? Não é em Santiago, não é na capital. Eu vou pra... Onde a gente vai, Marlon? Não lembro de onde. Eu tô bem, eu tô bem indo, ó. A gente vai pra uma... Pra uma reserva. É Patagônia também, não é? É, e vai ficar no meio do gelo, né? No meio do gelo também não dá nem pra eu ficar. Eu não vou, eu não vou a passeio. Eu vou a trabalho. Então eu vou indo trabalhar. Eu vou fazer uma campanha lá muito legal de moda. E aí o que acontece? Eu tenho que conversar com você. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso, tá? Eu vou mamar lá primeiro. E depois a gente conversa. Não é trabalho? Eu acho melhor a gente ficar a mesa, sabe? Eu vou fazer um teste com você pra ver se você tá preparada na minha filha. Já criou três, né, dona Kika? Eu vou fazer um teste com você. Ai, eu vou ver quanto que eu vou comprar, viu? Vou fazer um teste com você. O pai vai chegar, né, pra te ajudar. Vai. Vou ver se eu vou deixar com você ou com a Leda, com a avó dela. Tá bom. Ela ia levar. Já tava tudo certo pra levar. E essa vai ser a primeira de várias, né? Você vai ter que viajar depois. Para, nem minha começa. Gente, vamos começar essa mala, sério? Essa é uma bagunça. Esse lugar aqui. Eu vou ficar ali vendo você. Ah, eu vou ter que descer isso aí também. Não, a gente foi lá por cima da cama. Tá aqui, ó. Gente, é o seguinte. Tá ligado, ó. É... Karina, 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 vem aqui. Foda, pai. Nenhum deles... Você não vai comigo, nem você, nem você. Só é nós dois. Até agora. E a Monique. A Monique trabalha com a gente, comigo, desde que eu saí do Big Brother. Ela foi a primeira... A Karina é minha empresária e ela foi a primeira pessoa a trabalhar com a Karina. Ela foi a primeira pessoa a 16 anos. A Karina tá aqui com uma bronquite celocítica. Mas tá viva. Tá viva, tô tentando. E aí a Monique vai ser a primeira. Ela nunca viaja, faz viagem internacional comigo. Ela tá super feliz, super ansiosa. Desde o carnaval, ela tá fechando essa viagem. Tá estudando espanhol. Tá estudando espanhol. Comprou um monte de roupa. Só que a gente vai fazer uma pegadinha com ela. Oi. Oi, amor. Bom dia. Bom dia. E aí? Chile, né? Você acordou já? Ela é super, super organizada. Nunca alguma coisa com Monique vai dar errado. Sempre que tudo dá certo quando a pessoa vai trabalhar. Mas dessa vez, não vai dar. Porque vai acontecer algo que ela nunca imaginou que poderia acontecer com ela. Olá. Ela vai chegar no aeroporto. Conta onde. Vai ter o check-in dela. O bilhete dela não vai estar lá. O bilhete dela não vai estar lá. Você fez o check-in já? Já. Se não vai ficar sem lugar. Se não vai ficar sem lugar. Sem lugar? A gente volta cheio. Não, mas se tem a passagem, a gente não vai ficar sem lugar. Não, mas é isso que acontece. A gente não show essas coisas, né? Ah, tá. Mas não tá. Ela já estudou espanhol, ela entra todo dia no site do hotel e tudo que tem em volta, ela já sabe tudo, tudo que ela vai fazer. Tudo, tudo. É verdade. Tudo. E aí... Monique é muito prontinha. Não, mas ela tá toda mega organizada com essa viagem. E assim, quando... Antes tinham vários acompanhantes. Quando falaram que era só um, aí ela nem parou pra pensar assim, vou ligar pra Sabrina pra ver se não vai rolar. Ela ficou lá. Já era ela. Tá bom? Tá bom? O que a gente contou? A gente tava combinando de quando ela chegar no aeroporto, tem uma pessoa lá com check-in de todo mundo, e entregar de todo mundo quando ela for pegar o dela, falar que tem algum problema. Ju, tem a minha... Tá tudo certo de passagem? Por enquanto, tá. Tá? Isso. Vou te colocar as pelotinhas lá. É. Já estava duas? Será que você sabia? Olha como você é chique, tudo combinando as maus em conjunto. Se comprou pra viajar, né? Não, a gente tinha. Será que é melhor levar uma aí? Será que você deve ir sem roupa? Gente, ela vai ficar muito louca. Imagina ela nervosa. Ela vai ficar vermelha já. Já. Porque ela vai ficar vermelha assim, porque ela é branquinha. Ela só fala dessa viagem. Você achou a minha passagem aí e a da Monique? Só a sua. Não é a minha não? Não, a sua não. Não. Tô procurando. Não dá pra falar. Não dá pra falar. Não dá pra falar. Não dá pra falar. Quê? Você vai sozinha. Vai pegar lá, vê. Não, deixa ela mexer. Não, já tô puxado aqui e pronto. Não sei o que que você tá achando. Estranha, né? Isso eu falei no carro. Acho que ela traiu isso, ela traiu. A gente ia fazer até mais pesado. A gente ia colocar... E fazer mais real. Só que a gente tem receio de... De ela ficar tão mal e não ir. Não, olha direito, moça. Pelo amor de Deus. Eu gosto de colocar mais duas mamas, tá? Tá, a minha aqui, ó. Minhas mamas. Tá certo? É brincadeira, Monique. Eu combinei com a Juliana. Aham. É brincadeira. O cliente não ia me atender essa hora da manhã. Eu ia ficar. Ó, Monique. Porra, Juliana. Até que ela tá montando a classe que ela geralmente leva um bicho por isso aqui. Mas se ela falar assim, não tem mesmo, aí... É só essa? Eu conheço o meu lado. Pitbull. Monique de Pitbull. Pra facilitar a mala, a gente coloca primeiro, a gente faz uma lista. E o Moni tá com a lista, né, Rony? Vai, vamos lá. Primeira coisa, gilete. E a põe na mala. Deixa aqui. Deixa aqui. Ah, esse shorts não precisa, esse shorts. Pega a sua calça. Não, é então. Eu deixei aqui porque eu ia te perguntar. Eu deixei quatro calças top, porque lá vai ficar um frio, né? Pra malhar. Ó, pra quê? Vai levar roupa de malhar. Jurou que vai malhar. Jurou que vai malhar num frio de menos 10. Vamos pôr num desafio, vamos pôr num dos desafios. Correr um quilômetro no gelo. Morrer um quilômetro no gelo. De legging e top. O casaco da Balenciaga vai. Você acha maravilhoso esse casaco? Eu acho que vamos sair com ele. Porque assim, além dele fazer um volume muito grande, ele é muito quentinho. Você já chega lá. Aquele que tá, ó. Essa copinha aqui da... Aham. Cadê a bota que ele ia levar pra consertar? Não tá pronta ainda. Pede pra ele. Fala que é bom pra levar pra viagem. Esse deles também é bom, ó. Porque esse deles aqui, ó. Congela. Ó. Ótimo. Esse aqui já vai, né? Já dá tempo dela levar. Ai, se ele fala um beijo. É... Vamos ver. Ai, tem aqui. Vamos pegar uma coisa de frio. A lãezinha é boa de levar. Serve pra emprestar pra Monique. É. Uma lãzinha muito leve. Isso, Pena falou. Sem dúvida esse aqui. É. Vamos ligar uma lãzinha, então. Que a gente tá pensando nesse aqui, ó. Ai, lindo. Que ele é bem quente. Ah, é muito para as malhas de neve. Entendeu? As malhas de neve. As malhas de neve vão embaixo do blazer. Que aí você esquenta. Entendeu? Que é, ó. Aí, ó. Tá vendo? Isso aí. A gente separa depois com ele. É, depois a gente separa com ele. Só com ele. Eu achei que vai. Cortando. Ah, é claro. Esse aqui. É bom. Tá vendo? Esse aqui. Fazendo uma mala de neve. Nossa, eu nem comi isso. Eu tô cansada. Eu tô super cansada. Eu tô morta. Tô sem energia. Tá, não tem mais nada que a de neve aqui não, ó. Vida de mãe não é fácil. Essa mala aí ainda vai ter muita história, viu? Uma blusa fininha que precisa, Rony. Essa. Essas de lã eu não vou levar, Rony. Pode até tirar daqui já. Ah, deixa tudo pronto. Minha mãe ainda com o azul. Tem que ralar. Deixa tudo que o azul vai usar. No dia você vai botar fora. Tem a 12,5. O que você gosta? O que você vai fazer. Entendeu? Vocês podem me ajudar aí comentando. Tudo que eu gosto que vocês falavam com a minha mãe. Deixa tudo aqui. Não, é. Porque o Rony começou a fazer. Depois ela vai desmanchar tudo para conferir a mala. Vou lá pegar um negócio. Já volto. Vou ver como tá azul também. Tá bom, então. Vai lá. Eu vou separar. Eu acho que vou levar esse aqui também, Rony. Tá, não. Eu vejo. Pode deixar. Ah, tá. Obrigada, Moniquinha. Nada, imagina. Eu vou fazendo aqui. Vou deixar. Deixa eu te falar. Ai, gente. Moniquinha. Ela não vai levar nem metade das coisas que estão aí. Não vai usar metade das coisas. Não vai usar nem metade. Tá levando esse monte de coisa. O pior de tudo, sabe o que ela faz depois? Junta, junta, junta. Bota essa mala inteira. Depois ela quer refazer a mala feita. Você nunca viu isso? Ela vai refazer a mala feita. Não vai adiantar nada a Rony fazer. E ela vai mudar um monte de roupa também. Ela tira tudo e fala… Agora vamos tirar tudo que tá reparado. E agora eu vou editar, entendeu? Não vai usar metade. Olha, essa blusa aqui não vai usar. O frio do Chile, menos 10, menos 8. Mais uma lãzinha assim. E lá vai tá bem frio, né? Então… Oi, mãe! Mas sabe o que é bom? Ainda bem. Tomara que ela fique lá um tempão com a Zoe. Porque eu vou conseguir adiantar essa mala sozinha muito melhor. É melhor. Não é? É melhor. Sozinho. Porque senão ela confunde. Ela confunde. A gente teve uma confusão isso aqui. É. Deve chegar a produção. O Pedro tá mandando coisa pra ela. Vai colocar essa mala. Fala pra quê? Vai levar roupa de malhar. Jurou que vai malhar. Coisas que ela não pode esquecer. Que a gente leva sempre. Inverno. Tem casaco. As malhas de lã. Ela tem umas coisas que usa em neve, sabe? Sim. De esqui, assim. Olá, que tal? Lá na viagem a gente só vai falar em espanhol, tá bom? A gente vai falar em espanhol. Chegou a milho das oi. Hoje é uma que eu encontro, assim, com minhas amigas. Amigas da Zoe também. Pra Zoe brincar um pouquinho. Porque eu acho que é importante ela brincar. Ai, gente. Ai, Léo. Que fratinha. Não. Tudo que eu sei que não pode fazer quando se vê uma bebê. Eu faço. Quando você vê um bebê. Quando você vê uma amizade com ele aos poucos. Não tira ele logo da cara do contato da mãe. Ele não vai trocar o colo da mãe por o seu. E eu já faço. Eu vou aqui pra baixo, tá bom? Eu acho assim. Por isso que eu acho que eu falava pra baixo. Eu acho. Não. 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 É isso aí. Vamos lá. Eu vou começar a falar em inglês. Vamos lá. Eu prefiro 10 mil vezes ser babaca, cuidar de um monte de bebê, de amiga, do que arrumar minha mala. Não podendo arrumar a mala, a gente tá cuidando dos bebês hoje. Ah, tomada. Ó, Givenchy, Saint Laurent. Givenchy, ai, Givenchy tomada aqui, gente. Não, olha. E essa aqui? Essa não é boa pra ela levar. Porque ela é uma laica, dá pra pôr uma meia aqui embaixo. A meia de lã. Serve em você? Errou nesse seu número, irmão? Ai, não. Uma pena. Mas deve servir em você, ó. Sou 42. Eu sou de dragzona. 41. Dragzona. Eu tive dragzona no chefe. Essa mala vai ter pra ficar pronta 3 horas antes de vocês viajar. Hoje é sexta, ela já fugiu 15 meses da mala. Vai ver. Chegou mais um bebê. O Rony vai arrumar a mala e eu vou procurar as duas crianças. A criança vai arrumar a mala. Ai, tô indo agora voltar pra mala. E agora... Eu cortei o cabelo. Eu cortei o cabelo. Ah, isso aqui o Pedro mandou também, que é pra pôr na mala, inclusive. Ó, saco. Chegou. Coisa pra pôr na mala. Gente, eu vou simular sozinho, Léo. Não dá pra pôr na mala. 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 Fica cuidando dos três, que eu vou lá tomar um café com elas, é um teste para ver se ela consegue cuidar de três, né? Ela não tinha três filhos, não cuidava de três? Então, você também. E aí, como que está, gente? Está bem, viu? Está tranquilo? Zoe, está bem, favor? Abre o bocão, lá lá, lá 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 lá. Isso aqui é de novo, você vai pra pegar a prega mais. Pega mais. Já é meias coloridas, não vai precisar não. Eu separei mais do seu. Essa mala começou em 2015, 2016, por aí. Então já está no dia 23 de agosto, já de 2019. Deixa eu contar um negócio pra vocês, vamos ser sinceros, quantas pessoas chegaram de sair pra essa casa hoje? Nossa, batalhão. Entendeu? Isso aqui é tipo um programa... Olha, essa daqui é daquela marca, da Calzedonia. Ele vai usar só isso, ele vai querer usar. Ele viu que você tem essa? Essa calça? Ele vai colocar só isso com uma sandalinha. Eu acho linda levar essa aqui, uma estrelinha. Então, vamos desfazer essa mala, porque eu acho que você colocou muita coisa. Ela vai refazer uma mala feita. Então não vai adiantar nada, vamos refazer. Você nunca viu isso? Essa mala aí ainda vai ter muita história. Eu acho que fazê-la toda. Você acha? Eu acho. Não coloquei nada ainda. Fazê-la toda, tem que tomar banho ainda, tomar umas das coisas. Tem que terminar tudo. Tá faltando... Amanhã tem um negócio da Balmain, festa da Balmain. Aí depois já viaja. Tá faltando tênis ainda. Os tênis. Vou separar. Bota. Bota. Tênis e bota. Eu acho que essa sandália aberta não vai dar pra levar não. Fique frio. Gente, eu estou chegando. Cara! Um, dois, 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 dois. Ahn! 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 Por um. Prega, prega, a atenção.